Os 10 maiores times do Brasil, de acordo com esse filtro, segue a gente aqui. Inter vai ficar em oitavo. Bora ver quem vai cair, hein? Atlético Paranaense, décimo. Bora ver quem vai cair, vamos lá. Vasco, Vasco vai ficar em... Nono. Vamos ver quem vai cair, vamos lá. Grêmio, Grêmio vai ficar em sexto. Vamos lá, dá uns times grandes, quero ver, quero ficar primeiro, segundo. Putz, Atlético Mineiro, mano. Atlético Mineiro vai ficar em sétimo. Vai, pro top 5, hein? Santos, segundo. Me dá o Palmeiras pra eu colocar em primeiro. Flamengo, mano, Flamengo vai ser o quarto. Tá ficando interessante essa lista, vamos lá. Fluminense vai ter que ficar em quinto. Vamos que não caiu nem Palmeiras, nem o São Paulo, nem o Corinthians. São Paulo vai ter que ser o primeiro, mano. Eu sei, eu sei, o Palmeiras é o maior de todos, eu tô ligado. Ah, o Corinthians vai ficar em terceiro, pronto. Põe o Corinthians em terceiro e o Palmeiras o melhor de todos, posição zero. Segue a gente pra bater 300 mil.